Bez USA Bez USA The Bez Lovers Channel Bez USA 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 Tchau, tchau. 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 Oh, baby. Let's move to the music. 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 Let's move. What's the situation now? O que é a situação agora? 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 O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL